Nove convidados que o Danilo Gentili se arrependeu de chamar até noite. Lembra daquela treta lá com... Chaves Metaleiro? Não, não, isso aí a gente já viu. Aquela treta lá do... É... Tiro do Tiririca? Ah, tá, tá. Com o Tiro Lipa. Tiro Lipa, é. Tiro Lipa. A gente fez até... React aqui, né? Do início da treta. Bem quando a gente ia soltar o Cortes eles falaram que era zoeira e... aconteceu a... a entrevista. E aí, pessoal? Desde 2014... A gente já viu o canal dele, pô. A gente viu os piores convidados, né? Sim, sim. Salve aí pra ele. Não me inscrevi? Não me inscrevi. Tom do humor. Salve, Tom do humor. Ah, eu já devo ser inscrito, né? Que eu não tô logado, ó. Vou dar um ref... Desde 2014, o programa The Noite nos traz muita diversão e entretenimento sempre se esforçando ao máximo pra inserir o humor em todos os episódios. É um trabalho mútuo de toda a equipe que por anos tem funcionado muito bem. Mas, mesmo o programa sendo escrito em linhas retas, às vezes a caneta dá uma escorregada. Fazendo com que o apresentador Danilo Gentili tenha alguma surpresa desagradável em relação a algum convidado. Por isso que hoje eu trouxe pra vocês nove convidados que o Danilo Gentili se arrependeu de chamar. Eu espero que gostem. Eu sou o Tom Abdukchon e sejam bem-vindos ao entretenimento. Eu vou começar com um convidado que o motivo dele estar aqui nessa lista é muito simples. Mas eu vou explicar e vocês vão ver que é válido, sim, ele estar inserido aqui. E eu tô falando do MV Bill. Mas, Tom, a entrevista com o MV Bill foi boa. Por que ele se arrependeria de ter convidado? A primeira vez que o MV Bill foi entrevistado no The Noite, o Danilo fez uma trollagem fingindo que havia quebrado o disco dele. É um dos meus preferidos. Muita gente aqui não sabe como o vinil era. Porque a molecada hoje só ouve tal, ó. Como era, ó. E ele é, ó. Ele não quebra. Ele não... Nossa. Ele foi muito bom. Antes de você vir aqui, eu coloquei um outro disco. O verdadeiro tá aqui. Fica tranquilo. E na segunda vez que o MV Bill foi no programa, ele resolveu se vingar dessa trollagem. E essa vingança colocou o Danilo em uma situação que ele nunca tinha passado antes no programa. Apesar desse susto, eu não acho que ele realmente se arrependeu de ter levado o MV Bill no programa. Mas se ele se arrependesse por conta disso, seria justificável. Você tá processando a Sandra de Sá, é verdade? Pô, mano, eu tinha dado um papo no pessoal da... Pra não falar disso? Eu não sabia. Tava aqui, ninguém me avisou. A gente corta então, tá bom? Tá me ouvindo aí, direção? Tô ouvindo. Fica tranquilo. Não tem crise, não. Na moral é o seguinte, cara, esse bagulho aí, porque é o seguinte, não pode deixar essa porra vazar porque você é segredo de justiça. Não vai vazar, não. Pode dar simbola, não, mano. Não vai pro ar, fica tranquilo. Isso é um bagulho foda que é porra, mano. Entendeu, mano? Senão tu me foge, entendeu? Pô, eu não vou nem dar uma porra nenhuma, não. Não, não, não. Chega aí. Calma aí. Aí você não pode não. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Você não olha aqui as palavras que você vai entrevistar, mano? Eu olho, eu olho. Mas aqui eu achei que podia entrevistar, cara. Desculpa. Sabe o que é o mais importante? Isso é uma pegadinha pra te devolver o lance do vinil que você fez comigo. Puta ator de caralho. Vai se enganar, mano. Vai se enganar a cara do Danilo, mano. Sua cara ficou vermelha, mano. É, pô, foi mal que o filho é da porra. É da porra, cara. Sabe qual é o porra? Puta merda, velho. Puta merda. O Danilo fez uma reunião do multiverso do Chave. Aí deu pra ver, né, cara? Como o Danilo, ele é profissional, tá ligado? Ele tenta apaziguar, ele não bota a culpa no cara que fez o roteiro, tá ligado? Cara, ele é um cara massa, velho. Reunindo vários sócias no programa. A ideia era homenagear o seriado ao mesmo tempo que divulgava o trabalho dos sócias para o público. Tinha até uma banda que se veste de Chaves e canta músicas com o tema de Chaves. Olha só que doideira. Chaves! 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 Vocês acabaram de ouvir a abertura rock'n'roll dos netos da Dona Neves! Antes houve um pequeno imprevisto que fez o Danilo Gentili se arrepender de ter convidado uma pessoa específica que não entrou no programa. E era exatamente o cara que era sósia do Chaves, conhecido como Chaves Metaleiro. Era pra estar nesse sofá a denúncia. Chaves Metaleiro. Ele veio lá da Argentina, ele pegou um avião, chegou aqui, começou a reclamar do trânsito, não foi isso? Exatamente. Aí chegou aqui e começou a reclamar que o personagem do hotel, falou que o hotel não está à altura. Ainda falei, vai, pega meu dinheiro, dá um hotel, psica. E aí ele pegou e foi embora. Vocês estão vendo imagens exclusivas. É isso que dá a confiar em Argentina. E olha só, né? O Brasil ganha de novo, porque o Kiko Africano tá aqui, o Yonho do Brasil tá aqui, o Madruguinha do Brasil tá aqui, o único que não tá aqui é o Chaves argentino. Veio, pegou o cachê, levou embora. A próxima tá aqui na lista porque ela conseguiu a peripécia de ser a convidada mais desanimada do programa. Bárbara Evans. Foi surpresa. De novo? Mas quanta? Eu já fiz uns 30 anos, na verdade. Eu tô ficando já incomodada com esses 6. Por quê? Eu já acho que passou 5 já. Já é ruim, né? Tá mais perto do 30. Eu tô ficando um pouquinho preocupada. Não, mas você tá bem, você tá com cara de 25. A Bárbara Evans até a... Nossa, mano, a menina não pode nem esboçar um sorrisinho pra... Pra ajudar na piada, né, mano? Gente assim, eu não me vinculo, tá ligado? Não, mas talvez ela até sorriu, é porque não deu pra ver, porque a galera injeta um tal de Botox. É verdade, né? Pode sorrir um... Apareceu no meu vídeo aqui sobre os 10 piores convidados do The Noite. É como se o programa The Noite fosse um navio e o desânimo da Bárbara Evans fosse uma âncora de tão pesado que tava. Eu tenho certeza que teve gente na plateia nesse dia que dormiu assistindo essa entrevista. E eu nem julgo, porque se eu tivesse na plateia esse dia, com certeza eu ia dormir mesmo se eu tivesse segurando uma granada sem pino. Você acha que o Danilo é talentoso? É talentoso também. É talentoso, é. É isso. Caramba, velho. Clima de melógeno. Certa vez, dando uma entrevista pro pessoal do Pânico, o Danilo Gentili se queixou de um ex-ator da Globo que foi da entrevista no programa e agiu de forma esnobe, como se os estúdios Globo fossem o único decente. E ele sentou no sofá e falou assim, quem diria, hein? Quem diria que um dia eu viria aqui, né? Parabéns, hein, Danilo? Você fica com uma vontade, né, de entrevistar o cara. Olha que bom, porque desceu do Olimpo, desceu do Olimpo, olha quem diria, hein? Procurando por esse ator que tinha sido arrogante no começo do programa, eu percebi que muita gente acha que foi o Pedro Cardoso, o ator que fez o Agostinho Carrara na Grande Família. Mas não foi ele, gente, eu assisti a entrevista dele, que aliás, foram quatro vezes que ele foi no programa, então, só pela quantidade de entrevista, eu já imaginava que não tinha sido ele. E depois que eu assisti as quatro, eu confirmei que não foi. Até porque eu acho que ele não gosta muito da Globo, não, cara. É, é verdade. Foi ele porque realmente não tinha nada de suspeito. É o caso da Grande Família, né, que ele falou que só a Globo ficou rica com a Grande Família, porque ele mesmo não viu... E falou no próprio Penoite sobre isso. Continuei procurando e, aparentemente, o ator que o Danilo estava se referindo é o Celton Mello. Primeiro porque o Celton Mello entra no programa falando da emissora. Que bacana isso. É bonito aqui o... bonito o cenário. Gostou? E aí, depois, em certo momento, tem um corte onde já vai pra uma parte onde ele tá falando sistema brasileiro de televisão. E essa parte que foi cortada provavelmente era a parte onde ele tava falando olha, quem diria que eu estaria aqui um dia no sistema brasileiro de televisão. Seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, no sistema brasileiro de televisão. Tamo aí. Depois ele até pergunta se o que tem na caneca é água. E o Danilo age de forma irônica falando que ele pode beber porque a água tá limpa. Apesar da entrevista ter sido legal, o fato dele ter agido com esse ar de superioridade é, sim, o suficiente pra ser... Eu acho que o Celton Mello tem esse jeitão mesmo, né? Tem esse jeitão mesmo. Eu fui assistir aquele filme dele lá que a galera dizia que podia concorrer ao Oscar. Aquele filme lá, palhaço. Aí, o filme é uma bosta, né? Legalzinho. É uma bosta. Sei lá, as atuações do Celton Mello eu vou te falar, hein? Tudo assim... Aí eu vi aquela série lá da Lava Jato que ele é protagonista também. Tudo assim... Ai, meu, gente, eu tenho que... Cara, na moral, cara, eu não gosto desse Celton Mello não, cara. Cara, o único filme dele que eu assisti foi o Alto da Compadecida e... É um excelente filme. Esse é bom. E ele é muito bom. O meu nome não é Johnny, também é muito bom dele, tá ligado? Mas... Pô, agora eu tô me refutando, cara. Sei lá, cara. Não consigo ter opinião própria. Arrependei de ter convidado. Vamos focar agora. Quer essa minha água? É, pode pegar que é limpa, viu? Tá, peraí. Tá limpa. É, ok. Tá limpa. A próxima era quase como uma integrante fixa do programa de tantas vezes que ela participou não só de entrevistas como de quadros do The Noite. Inês Brasil, que com toda a sua graça, que não é só uma, claro, é no mínimo umas 10 graças, já protagonizou diversos momentos do programa, sendo um deles na Band quando o The Noite ainda se chamava Agora é Tarde. E você sabe do que eu tô falando porque eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre esse dia, conhecido como o especial de Natal proibido do The Noite. Você participou de um momento histórico aqui do programa que ninguém viu porque nunca foi pro ar. Esse especial vazou, véi. Foi? Esse especial vazou. Eu não lembro de ter assistido, cara, que mostravam os peitos dela, o Awey mamando nos peitos dela. É, eu lembro da época, assim, não lembro de ter vazado, mas eu lembro da época, assim, que a galera falava bastante, cara. Galera não, né? O Danilo, né? Porque o Danilo fala muito da vida dele, né? Dos estúdios, assim, é muito legal, mano. Lembra muito o que a gente faz, tá ligado? Aquele Natal proibido. Foi? Por que você tirou? Vamos falar daquele especial lá, cara, porque... Então, do Agora é Tarde, né? Do Agora é Tarde. O Yankee contou. Eu tenho o DVD, eu tenho o... eu tenho gravado isso. Foi um programa especial de Natal que nunca foi ao ar, porque as coisas saíram do controle. Foi um especial de Natal? Foi isso? Só que nunca foi pro ar. Não. A Inês Brasil viu todas essas declarações feitas pelas pessoas que estavam presentes no dia do acontecido e não gostou nada disso. Ela disse que essa história não passa de uma grande mentira e que ela tá processando todo mundo que falou sobre isso. Além disso, ela acha que o Danilo Gentili que mandou todo mundo falar essas coisas. Então, basicamente, o Danilo convidou uma pessoa que posteriormente processou ele e o elenco. Quer mais motivos pra arrependimento que isso? Eles foram em um programa falaram... Inventaram de você. Isso. Não, eles falaram e falaram até o fim que é verdade. E você tá processando agora? Já tá no processo. O Murilo já vai agora na audiência. Não estou falando que é ele, mas parece até que é o Danilo que pediu pra eles todos falar isso de mim. E falando em arrependimento... Mas tem um vídeo, mano. Se eles têm um vídeo, não faz nem sentido ela processar, né? Sim, sim. Ou eles realmente mentiram, né? Ou ela tá processando à toa? Mostra que você não tá arrependido de tá assistindo esse vídeo clicando no like, se inscrevendo no canal e ativando todas as notificações. Assim, você vai receber o conteúdo que eu posto sobre humor toda semana. E claro que se você quiser me apoiar de uma forma mais direta, é só se tornar amigo. O próximo que o Danilo se arrependeu de convidar é um youtuber. Caraca, bicho. Sujou nós da profissão. Ah, não. Hoje já não tem muito youtuber. Os maiores destaques é tudo de TikTok. Aí vem um cara e suja a nossa imagem ainda e é foda, bicho. Ah, eu tô falando do Felipe Neto. Agora, além dos vídeos, você também é conhecido por treta, né? Você arruma muita treta? As pessoas arrumam treta comigo. Eu não faço treta com os outros. Mas você vai atrás de umas tretas também, né? O Felipe Neto deu entrevista e até aí tava ok. O foda foi depois. Os dois acabaram se desentendendo no Twitter porque o Felipe Neto tava criticando todo mundo que saía sem máscara na pandemia. E aí depois vazaram vídeos dele indo jogar futebol sem máscara também. Bom, essa atitude entre outras atitudes do Felipe Neto acabaram deixando o Danilo Gentili nervoso, fazendo assim com que o Danilo fizesse uma crítica até em um programa. É o que motiva a gente. Vocês fizeram live na pandemia pra arrecadar alimento. E aí eu vou falar. O meio sertanejo na pandemia foi quem mais ajudou todo mundo. Bastante. falar nisso, né? Tá o Zeneto aí, as prefeituras também ajudam bastante ele. Até a gente fez umas brincadeiras. Oi? Ajuda sim ele, o Gustavo Lima. E teve um monte de... Não é que eu perdi na palavra aqui. Falaram uns filha da puta mesmo que ainda meteu o pau ainda em nós. Falou que live de sertanejo é só pra encher o cu de cachaça. É tudo filha da puta mesmo. Tudo arrombado. Eu acho que assim, eu vou falar mal de sertanejo, eu não vou falar quem é, mas o Felipe Neto vai falar um monte de bosta. Aí você vai lá, quem mais contribuiu na pandemia? O sertanejo. Aí tava lá o... Aí tava lá o menininho espertinho, jogando um... Ó, usando... Usando o... Caramba, ele não assiste, velho. Bola sem máscara, escondido, fingindo. Ah, aqui pra você, ó. Ó, meu porra. Hã? Olha ele, Felipe Neto, queremos você aqui. Felipe Neto, queremos você aqui. Vem aqui que eu vou mostrar. Se fuder, velho. Puta, idiota. Eu xinguei ele pra caralho. Foi por isso mesmo. O próximo é inegável o arrependimento do Danilo de ter chamado ele pra entrevistar. É um cara que apareceu no meu vídeo de nove comediantes que brigaram. Rafinha Bastos. Depois que tem um certo dinheiro no banco, trabalho vira meio tipo obrigação. É isso. Não, tá tranquilo. É isso. Já tá tranquilo em casa, curtindo meus milhões. É isso. Quer dizer, os meus... Minha centena, a Vanessa Camargo tirou uma boa parte. Mas... O Rafinha foi... Pois é, né? Quando o processo aconteceu, até hoje. Pois é, né, cara? Foi bem recebido no programa e a entrevista fluiu legal também. Afinal, são de dois excelentes comediantes que a gente tá falando, né? Então, não tinha como a entrevista não ficar divertida com os dois juntos. O problema foi depois quando o Rafinha Bastos foi em outro programa e falou mal do Danilo Gentili, mesmo tendo acabado de ser entrevistado por ele. O Danilo ficou sabendo disso e ficou bem chateado com o ocorrido. Tu é de mal com o Rafinha, cara? Não, não. Eu achei... Ele foi com você no começo? Muitas vezes, é. E eu achei bem desleal. Ele é um cara desleal, ele não é um bom amigo. Quando você é legal, você é parceiro, o cara é desleal, mais de uma vez, muitas vezes, o cara é egocêntrico, narcisista, e só pensa nele e não pensa duas vezes antes de puxar seu tapete, eu me afasto. Ele fala, ah, não quero mais conversar. Chega. Entendi. Então, rincha eu não tenho, mas eu também não quero. Mas também não quer ser amigo. Porque todas as vezes que eu tentei, eu só tomei no cu. Até a última vez que ele foi no meu programa, se você vê, ele pediu pra ir lá divulgar o solo dele. Tá no YouTube. Eu fui muito prestativo, eu divulguei, vendi bem o solo dele. E depois daquele dia, um dia depois, a primeira entrevista que ele deu, ele já falou bosta de mim. E depois foi no pânico e fala bosta de novo. Então, acaba sendo com o Rafinha, sempre a história do escorpião e do sapo. Entendi. Ele sempre tá pedindo carona pra atravessar o rio e cê dá. E aí, quando chega do outro lado, o cara pega e dá a picada de escorpião e aí tem a moral da história, né? Cada um dá o que é da sua natureza. Até agora, só tivemos pessoas... Foda que eu... Como eu falei, né? Eu acompanho stand-up bem desde o início, né, cara? E tinha o clube do humor que eu assistia também. E, cara, eu achava os dois os melhores que tinha, tá ligado? Quando eu vi que o Danilo Gentili... Basicamente, né? Pegaram todo mundo do clube do humor, pegaram a galera do stand-up da época e botaram dentro do CQC, né, velho? Foi basicamente isso. Eu gostava muito do CQC e quando eu vi que ele tava como repórter ainda experiente, pra mim foi meu Deus do céu, é o Danilo Gentili. Minha mãe não entendia nada, minha mãe assistia comigo, né? Quem que é o Danilo Gentili, mano? Se liga nesses videozinhos aqui. Não, mentira, eu não falava vídeo, não falava, eu vou mostrar o videozinho, eu não lembro o que eu falava, porque faz muito tempo isso. Mas, é... Eu lembro que eu fiquei muito em êxtase. Pessoas que não trouxeram prejuízo financeiro pro Danilo. Então, que tal falarmos de alguém que gerou arrependimento exatamente pela questão monetária? Provavelmente já sabem de quem eu tô falando, do comediante Tiro Lipa e os integrantes da casa Tiro House. Como é teu chão? É verdade? Não sei, velho. Mas, tipo, pelo que eu vi, ele falou assim, ah, não vamos nem entrevistar ele. Só que a entrevista falou, velho. Não, 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 não. A entrevista rolou, aí disseram que eles começaram a quebrar tudo. Aí que rolou a briga e etc e tal. É isso que saiu. O que que tu falou que... É que tu que me falou, né, que era... que era fixo. Então não é fixo, será? Rapaz, caiu o questionamento. Se chama, Tom, tu se chama como? Diz aqui pra ele. Vamos conversar pelo menos sobre o cachê que não foi conversado. O cachê foi conversado, já foi pago. Eu paguei por essa entrevista um milhão de reais, tá tudo com Tiro Lipa. É. No final da entrevista deles aconteceu uma grande bagunça onde eles acabaram jogando coisas, derrubando coisas do cenário. Eita. Caramba, mano. Sai, sai. Vai cuidar da puta. Que loucura, velho. Quero o quê? Parou. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. E essa brincadeira no final gerou um total de mais de 100 mil reais de prejuízo que o Danilo teve que pagar do próprio bolso. Os dois se desentenderam fora do programa também e isso é algo que aconteceu recentemente. Então a galera ainda tá meio que na dúvida se é tudo armado ou se os dois realmente estão brigados. Eu acredito que os dois não estão com raiva um do outro. Mas o prejuízo foi verdadeiro. Então essa treta toda tem um fundo de verdade. Enfim, o saldo dessa brincadeirinha traz aqui, Juliana. Traz aqui. Obrigado. Obrigado. O que é isso aqui? É que não dá, né? Pra levar a sério, né, cara? É verdade, né, cara? É uma coisa que eu imaginaria ele e o Tiro Lipa combinando, tá ligado? Aí no final a gente vai quebrar tudo assim, tá ligado? E a gente cria uma treta e tal. Eu consigo imaginar isso, tá ligado? Mas também, tipo, o problema, tá ligado, é que não tem pra onde ir. Não é como se essa treta gerasse um hype em cima de um show que vai sair. Não sei, tá ligado? Complicado. Não é que nem o Chaves Metaleiro que eles vão ter toda uma equipe indo lá pra Argentina cobrar ele e tal, tá ligado? Tem um desfecho. Tem uma carta aqui? Onde eu vou? Ok. Essa carta aqui é oficial do SBT. Eu pedi pra Juliana trazer isso aqui, mas pelo visto o departamento do SBT mandou isso aqui, ó. Ao Danilo Gentili e ao gerente do De Noite, o SBT declara a partir dos laudos expedidos pelos profissionais da fábrica de cenários que os seguintes itens devem ser parcial ou integralmente reformados devido aos danos causados pelos comediantes da Tiro House. Aí você vê que o SBT ainda é generoso de chamar aquele monte de animal de comediante. Os danos abaixo não poderão ser cobertos pelas apólices das seguradoras contratadas para garantir robustez e solidez operacional Estúdio 2. Por contrato, nossas parceiras só cobrem gastos acidentais e não intencionais, o que não é o caso. Eles jogaram de propósito, não foi um acidente. O prejuízo descrito detalhadamente abaixo é superior a 100 mil. Meu Deus do céu. E deve ser quitado pela própria produção em prazo de 3 dias úteis para garantir a continuidade do programa. Certo? A gente está com a nota aqui, totalizando, a gente tem toda a descrição aqui. Marcela, olha lá. Madeira, sarrafo, pinho, madeira, sarrafo, pinho, vinil, fita dupla fá. A gente destrinchou tudo o que vocês fizeram aqui. Deu mais de 100 mil reais. destruíram o poltrona, gaveteiro, um cenário dos melhores artistas cenográficos do Brasil, que é a turma do Heron e companhia aí. Cara, não sei o que eu... O valor podia ser muito maior. A fábrica do SBT deu alguns descontos ainda. Como o SBT entende que esses defeitos foram causados de maneira intencional pelos artistas da Tiro House e Comedy, eu tive que pagar do meu bolso isso daqui para poder continuar o programa e ter o programa bonito e arrumado hoje aqui. Nosso próximo convidado que o Danilo se arrepende... Eu acho que é sério, velho. Também estou achando, velho. Eu acho que é sério, velho. Dependeu de... A gente devia ter soltado aquele vídeo. Perdei mal. Perdei meu vídeo. Perdei uma oportunidade. É a única pessoa dessa lista que não é artista, porque é político. Eu estou falando do atual presidente do Brasil, Bolsonaro. Quem que te imita melhor, carioca ou rude? Pô, tá... Eu não paro o ímpar ali, né? Estou aprendendo ainda. Vou dar uma zica pra ele. Você não imita ninguém, não? Não, não, não. Silvio Santos não imita? Não, não, não. Qual é? Manda uma... Ai, aí, pô. Ai. Ô, não sei... Ai, ó. O Danilo era uma pessoa que acreditava no Bolsonaro, já tinha convidado quando o programa se chamava Agora é Tarde e convidou de novo quando o programa já era o De Noite. No geral, o arrependimento é por questão política. Tipo, o Bolsonaro prometeu e não cumpriu. O Danilo, como cidadão, foi cobrar as promessas do Bolsonaro e o Bolsonaro acabou não gostando, fazendo com que os dois se desentendessem. Beleza, eu acho que hoje a máquina do PT tá muito mais fraca porque eles estão fora e eu acho que a crítica construtiva é fazer quem tá com a mão... quem tem a máquina hoje, que é o governo atual. É. Então, acho que a gente começou a falar do PT porque a gente começou a falar do governo atual e essa foi uma decepção que eu tive porque durante muito tempo o discurso era ó, esse governo sufocando a liberdade de expressão, olha o que o Franklin Martins tá querendo fazer, olha o que o governo tá querendo fazer, a gente precisa zelar. O que eu achei? Quando mudasse o governo, eles, o atual governo, ia pôr um raio-x na máquina de assassinar a reputação do governo anterior. Não quer perder tempo criando a sua própria máquina, criando o seu próprio gabinete do ódio e eu acho que isso foi uma escorregada, foi uma desgraça tremenda, cara. Tem algum convidado que você acha que o Danilo se arrependeu de ter levado pro programa? Se sim, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso. O vídeo de hoje está chegando ao fim. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. É exatamente o que eu ia falar, cara, eu ia falar que, tipo, não é que eu sei de um que ele se arrependeu de chamar, mas eu sei um que ele vai se arrepender de não chamar que é tu, cara.